Existe um brilho Existe um Deus que mudou pelo ser Que dá paz em um caminho para quem o receber E quem crê na força da persuasão A sabedoria e o manhã não está a solução Eles querem ver o perigo inteiro a viver Olha aqui que existe luz Querem ver-me, Jesus Brilhante será o meu viver É o mais puro brilho que os homens querem ver O brilhante será o meu viver É o mais puro brilho que os homens querem ver Quando o poder de Deus transforma o coração Vai surgir um novo brilho Faz o mundo acreditar na salvação Existe um brilho que eu não posso ver Mas está em mim para que o mundo possa crer Existe um Deus que mudou o meu ser Que dá paz em um caminho para quem o receber Ninguém crê na força da persuasão A sabedoria e o manhã não está a solução Eles querem ver o brilho em meu viver Para crer que existe luz Querem ver-me, Jesus Brilhante será o meu viver Brilhante será o meu viver É o mais puro brilho que os homens querem ver Quando o poder de Deus transforma o coração Faz surgir um novo brilho Faz o mundo acreditar na salvação Faz surgir um novo brilho que os homens querem ver Faz surgir um novo brilho que os homens querem ver